Fala pessoal tudo bem com vocês nova coleção nas bancas Construa Lotus Renault 97T de Ayrton Senna Primeiro fascículo R$ 4,99 A escala dela vai ser 1 barra 8 de metal Pela Planeta de Agostini Ela vai ter 50 centímetros de comprimento 27 centímetros de largura Primeiro fascículo ela vem com capacete E vem com os adesivos aqui Esse azulzinho aqui São os adesivos para colar da marca de cigarro Mostrar aqui atrás para vocês A próxima edição Facículo 2 já vai para R$ 39,99 Vai ser semanalmente nas bancas Quinzenal até edição 10 Depois vai ser semanalmente Facículo e conjunto de peças por R$ 69,99 Claro que até o final da coleção vai aumentar A previsão é São dois anos De coleção Para completar Para completar Porque Parece que vão ser 110 edições 110 edições Para quem quiser ler aí Depois Só dar um pause Só dar um pause Não vem com a figura Do Ayrton Senna Só vem o capacete E é isso Quem quiser acompanhar Acompanhe a gente no Facebook Na página Construa A Lotus Renault 97 T de Ayrton Senna E dá uma força No canal aqui do Youtube Se inscreve no canal aí Compartilha Deixa um joinha aí Valeu Assim que forem Saindo as edições A gente vai divulgando Tanto no Facebook Quanto no Youtube Eu Só vou montar Depois que completar A coleção Mas Quem quiser Ver aí O pessoal montando Tem vários canais aí Que o pessoal Já está montando Eu só Vou mostrar realmente Para vocês Quando saem As edições Quem tiver dúvida Também Pode deixar as perguntas Aí nos comentários Que Que eu souber Eu respondo Valeu Obrigado 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 Obrigado.